Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu vou mostrar para vocês essa Barbie da Dreamtopia. É uma Barbie que é 3 em 1, ela tem vários tipos de roupa. Parece ser bem interessante, bem criativo, bem diferente. Vamos dar uma olhada então aqui melhor. É para crianças acima de 3 anos. E olha só, vem uma roupa de sereia com a parte de cima e a parte de baixo. Uma parte de fada aqui, que vem com as asinhas, um corpete, um salto diferente. E uma parte que é princesa. Então você pode fazer várias combinações. Tanto da roupinha delas, quanto do estilinho. Você pode fazer, por exemplo, uma fada sereia. Ou usar, assim, por cima do vestido já de princesa, essa sainha da fada. Então você pode combinar muitas coisas. Então você nunca vai enjoar da Barbie. E tudo é possível, né, nesse mundo da Barbie aí. É da Mattel. E eu vou tirar da caixa e vou mostrar para vocês então os detalhes da boneca hoje. Bom, ela está aqui, a Barbie. Ela tem um cabelo meio médio, assim, para curto. Não é muito longo. É um loiro bem interessante, bem bonitinho. E ela tem uma coroa rosa, com bastante detalhes aqui. Os olhos são azulzinhos. E tem uma maquiagem leve nas pálpebras. O batom é um meio rosinha. E ela vem com esse corpetezinho aqui. E o corpete tem esses lacinhos, com detalhes de coraçãozinho. Ele é removível, ó. E ela vem com um sutiãzinho, um top também rosa, já pintado no corpo. A saia é uma saia bem bonita, cheia de glitter, olha. E cheia de balas, doces. Bem... Bem fantasioso, assim, bem diferente. Atrás, ela é totalmente rosa. E ela também sai, totalmente. E pode guardar para um outro look. Ela vem com esse sapato de salto alto, na cor azul, clarinha. Que eu acho que é uma cor legal, que combina com todos. Os braços dela mexem. As pernas também fazem movimento para cima, para baixo. E ela até abre um pouquinho a perna, olha só, para o lado. Uma coisa diferente. Vamos tentar tirar esse sapatinho, para poder encaixar o outro que vem. Olha, é muito delicada essa sandália. Vem com um lacinho em cima. E uns pontinhos, umas florzinhas diferentes aqui, na parte de trás. E vem também esse outro sapato aqui, que ele já é mais escandaloso, ele já é mais diferentão, olha. Ele tem também um lacinho, tem uns pontinhos, mas ele vai até em cima com esses laços dele. Tem aqui, eu acho que, como se fosse um pirulito, esse lacinho aqui. E aqui em cima também, olha. Tem uma partezinha redonda, que faz lembrar um pirulito. Bom, depois tem essa parte aqui, que é a cauda da sereia, que essa aqui é a roupa de sereia da Barbie. Ela é meio dura, maciça, assim, não é um tecido, então você fecha nas pernas da boneca. E vem aqui, ó, esse aqui é o corpete que vem, o rosa. E esse aqui, olha, é o outro da Fadinha. Esse já é mais delicadinho. E esse daqui tem, todos tem um, algo que lembre, né, um mundo de Dreamtop, ó. Que são essas coisas coloridas, diferentes. Essa aqui é a asa da Fadinha, e olha só, ela é linda. Tem vários glitters, é roxinha. E também aqui, olha só, um monte de doces, balas. Encaixa nas costas da Barbie. Então, são vários acessórios, olha só quantos vêm. Vamos colocar, então, criar um look pra Barbie. Vou colocar... Essa roupa de sereia nela. A gente já vê também se é fácil. Ah, fecha bem rapidinho, fácil, ficou bem legalzinho. Agora a gente põe a cauda. É como se fosse um sapatinho, ó. Encaixa bem direitinho no pé dela. E aqui vem o top. E aqui atrás, assim, olha, fica abertinho. Fica só mostrando a parte do sutiãzinho dela. Nossa, bem linda. Achei que ficou bem incrível. Eu gostei bastante dessa combinação de cores. E é bem rápido também pra gente transformar ela. Não é tão complicado. Achei bem fácil também colocar essa saia. Olha, tem... Tem esse coisinho aqui pra puxar, ó. Pra facilitar. Na hora de soltar. Pronto. Só precisa de um pouco de prática, mas eu acho que é bem facinho colocar e soltar. Bom, a gente já viu ela de princesa, né? Que é a roupa que ela vem. Que é esse aqui. E a saia. E agora vamos colocar a roupa de fada nela pra gente ver. Vem com essa saiazinha bem... Bem simplesinha, assim, ó. Bem curtinha. Imita mais ou menos umas flores, né? E agora é esse sapato aqui que é o diferente, né? Ah, achei que é fácil de colocar também. E pronto. Ah, faltam as asas aqui. Ai, ficou linda também. Olha só. E foi bem fácil também de colocar a roupa. Não foi nada muito difícil. O sapatinho também foi fácil. Eu acho que o que eu achei mais lindo até agora é esse aqui. Mas dá pra gente, por exemplo, colocar e fazer uma coisa meio diferente. As cores são meio complementares, ó. Esse rostinho com rosa e o azul. Então dá pra combinar e fazer do jeito que você quiser. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Será que fica legal com essa saia? Ou com esse aqui? Vou tentar com a saia longa pra ver. Aqui atrás abre, então fica bem mais fácil de tirar o sapatinho. Hum, ficou bem bonita. Achei linda essa saia. Aí eu acho que fica melhor mesmo com esse sapato aqui. E aí? E a roupa que eu criei tá pronta. Essa saia meio longa, com o topzinho e o sapato. Vocês podem escrever pra mim nos comentários qual combinação vocês acham que fica melhor. Ou qual ficou melhor. Dá pra criar muita coisa também. Dá pra inventar bastante. Se vocês já viram essa Barbie e se vocês tem, também escrevam pra mim nos comentários o que vocês acham. Eu achei ela muito, muito linda. Gostei bastante. Pra mim com certeza é um like. Se vocês também gostaram, deixem o seu like, o seu curtir. E comentem no vídeo. Não se esqueçam. E também não se esqueçam de se inscrever. Pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E assistir aos outros vídeos do canal de princesas, de Barbie, de sereias. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau!